Oi pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Dose Dupla USA. Neste vídeo já você vai ver cenas fortes. Muitas cidades dos Estados Unidos foram atingidas pelo ciclone bomba. Ou ciclone explosivo. Jornais falam em mais de 55 mortos devido a pior nevasca dos últimos anos. Muitas cidades ficaram sem energia e muitos acidentes foram registrados. Em alguns estados foram capturadas imagens do caos causado pela neve. Os serviços de resgate de muitas cidades ficaram incapazes de chegar em muitos lugares. Foi um caos. Fique agora com as imagens dos transtornos causados pela nevasca. Aproveita já se inscreve no canal e comenta. Não esquece de curtir. Obrigado. Aproveita já se inscreve no canal e se inscreve no canal. Qualquer necessidade sobre o seguro do seu carro. Conseguimos resolver. Seguro novo. Ou renovar. Se está achando o seu seguro caro. Podemos recalcular e baixar o valor. Imigra Serviços. 7813338631 O nosso serviços de inicialmente. O canal. Posso recalcular e baixar o valor. O meuewelha. O amanhã. O senhorоз power is Se inscreva no canal. 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 E aí 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 3,200 km de Texas to Quebec. Explosive cyclone brought heavy snowstorms to the U.S.-Canada border to the Great Lakes region. Much of Canada was also in the group of a winter storm. In Ontario and Quebec, severe frosts have led to power outages in homes where hundreds of thousands of people live. Most of Canada, from British Columbia to Newfoundland, was in severe cold. Residents are being warned of further worsening weather. The U.S.-Canada border to Newfoundland is concerned that this cyclone-bomba caused all kinds of disorders, including various deaths. Lamentamos profundamente o ocorrido e nos solidarizamos com todos atingidos. Obrigado por assistir. Curta, se inscreva e comenta. Fiquem todos com Deus. Bye. Fiquem todos com Deus.